E deixa eu te perguntar aí, o que você acha, cara, do Charles, né? A gente viu também que ele saindo, ele saindo aqui do, né, já tava pedindo aí pra lutar no UFC Rio e tal, cara, eu lembro o seguinte, Carlão, tava dando uma olhada aqui, em 22 meses, cara, em 22 meses, olha quem que o Charles lutou, em 22 meses, né, em menos de dois anos, o cara pegou Tony Ferguson, o Chandler, Dustin Poirier, o Justin Gaeth e agora Islam Makashev, o cara pegou os cinco caras, talvez, que estão entre aí, os top 10, talvez, da história do evento, né? Se você parar pra pensar, esses caras estão na história do evento como muitos caras mais duros, ele pegou esses caras em dois meses, você acha que, assim, o fato dele não ter se machucado pode ser positivo, ele vir aqui, de repente, que a única luta que faria sentido agora seria o Benio Dariúcho, né, cara? Ah, é verdade, desculpa, é verdade, tem o Benio Dariúcho, não é verdade, tem o Benio Dariúcho, desculpa. Uma luta duríssima, se você fazer três meses depois no Rio, você acha que é uma boa, você acha que ele deve... Tanto o Fizev também seria uma luta muito ruim. Pegar logo em cima, é um cara duro. Exatamente. É um cara difícil de lutar também. É, eu pessoalmente acho que, eu acho que, pô, cara, se eu fosse... Eu não lutaria não, tá? Eu não lutaria não. Se fosse pro Diego, eu falaria... Deve ter ganho uma boa grana, porque, obviamente, você vê... Na negociação dele, Carlão, o cara conseguiu levar 15 companheiros de treino pra Abu Dhabi, não foi ele que pagou isso, não. Imagina o que ele não negociou lá em cima, né? Então ele ganhou uma ótima grana lá em... Deve ter o PT Viu... Não, não é só isso, até mais pelo fato do que aconteceu com ele, Sriturão, o Dana deve ter, né, dado um din-din bom pra ele, né, pra compensar naquele problema todo que aconteceu, o da balança do UFC, né, fizeram a minha... O UFC fez a meia-culpa, né, viu que, pô... Enfim, ele deve ter sido compensado financeiramente, isso eu não tenho dúvidas. Como luta, na verdade, eu acho que o Benio Delius é melhor... Vamos dizer que ele tenha lutado. O Benio Delius é um cara que é puni-lo, que essa luta é ser mais... Ele ia conseguir jogar mais o jogo ali, porque contra o Fizev, apesar do Fizev não ter a mesma bagagem do Benio Delius, a mesma bagagem, não ser um cara tão completo, ele é um trocador, né, um cara de golpes concluentes, de nocautes, né, talvez um erro inicial pudesse ser decisivo, né, uma mão, uma patada poderosa do Fizev, poder ser decisivo, apesar do Fizev não ser tão completo e versátil quanto o Charles, e o Benio Delius é versátil, né, ele joga no chão, ele derruba, ele troca, teria, por Charles, seria uma luta melhor, uma luta mais importante, né, devido à posição do Delius, né, tá vindo de sete vitórias, oito vitórias consecutivas, me corrijam, sete ou oito vitórias consecutivas, oito vitórias, obrigado, oito vitórias, é um cara bem duro, bem sólido, com jogo estratégico, forte, bom de chão, tem um boxezinho bacana, sabe derrubar, é um cara que dá um jogo, um game, mais interessante para o jogo do Charles, né, eu acho que esse é um cara que dá mais luta, mais game, mais possibilidade do Charles jogar. O Fizev é um cara que seria perigoso no início, porque ele tem poder de nocaute, ele tem o traquejo ali da trocação, ele tem a distância, ele pega rápido a distância, é um cara realmente muito perigoso, mas eu acho que são os dois nomes ali na linha de tiro, obviamente, como você bem lembrou, o Darius primeiro ali, mas acho que o Fizev também pode ser uma oportunidade, uma possibilidade, caso o Charles realmente queira lutar no Rio de Janeiro. Como você bem colocou, devido às guerras que ele vem lutando aí consecutivamente, muitas guerras contra caras duríssimos, eu pouparia o Charles, que ele é um grande ativo para o evento, eu pouparia o Charles e dava a oportunidade para lutar com o Darius mais à frente, com ele corpo mais descansado, mais preparado, até uma cabeça mais livre, né, porque essa luta aí não adianta, por mais que queiram dizer o contrário, vai estar um fantasminha na cabeça dele durante um tempo, né, por tudo que aconteceu, todo o processo que ocorreu a luta. Então é bom que ele vai dar uma, aquela higiene mental, né, com a família, curtir e tal, volta para o camp, volta para o treinamento, e aí lá para, mais para frente, ele volta a lutar, né, março, sei lá, por aí, já tranquilo, com o corpo mais descansado, né, sem tanta pressão, aí ele encara aí o Darius ou qualquer outro que o UFC põe à frente dele. Lógico, o Augusto César Legramante está falando, o mestre, ele falou que quer lutar no Rio, achei precipitado, vamos aguardar? Sabe o que acontece, Augusto? O que acontece é que o, poxa, o Diego é um cara muito consciente, né, cara, ele vai sentar agora com o Charles, passou o calor da luta, dos acontecimentos, tenho certeza que ele vai sentar com o Charles e tomar a melhor, a melhor atitude para o Charles, o Charles, cara, não tem mais nada que provar a ninguém, o cara, meu irmão, cinco lendas em vinte e dois meses, cara, eu me arrisco a dizer que isso nunca aconteceu, os caras, alguém pegar cinco lendas, porque uma coisa é a seguinte, você fazer cinco lutas em vinte e dois meses, tem muitos casos, agora, você pegar cinco lendas em dois anos, eu me arrisco a dizer, que isso nunca existiu na história de nenhuma categoria do UFC, cara, como é que você, porra, entendeu, pegar só pedreiro uma atrás da outra, sempre tem um respiro, ou tem uma escadinha de nível, o cara, porra, pegou Tony Ferguson, Chandler, Gates, Dustin Porter, e todo mundo no ápice, galera, é sinistro. Acho que o único cara que fez algo assim parecido foi o John Jones. Ah, é, é verdade, o John Jones, o John Jones, né, Carlão, mal ou bem, a gente sabe assim, é, exatamente, e ele tava subindo, então ele mostrou que ele era só pegando pedreira na sequência. Só pegando os campeões, só pegando os campeões.